Oi, eu sou a Cris e essa é a Boteca Esperada No vídeo de hoje eu vou fazer meio unboxing, meio book haul Com as comprinhas da Black Friday Então vai ser um vídeo mais rapidinho, mais divertido, beleza? Vamos começar pela parte que eu não comprei nada durante a Black Friday Na verdade eu fiz uma compra no site da Panini Mas Panini, como sempre, servindo muito Deu um monte de problema e aí foi cancelada e deixei pra lá Então as compras que estão aqui não foram feitas por mim Foram presentes de aniversário porque eu faço aniversário na mesma semana da Black Friday Enfim, então eu vou primeiro mostrar o pacotinho Que é o único que eu não consegui abrir, né? Que eu me segurei pra fazer esse vídeo E o outro eu precisei abrir porque eu fiquei com medo de ter alguma coisa com defeito Algum livro com algum problema porque tava meio danificada a caixinha, tá? Então, só tem um livro aqui e eu já sei quais são os livros Porque foi tudo da minha listinha da Amazon Então eu sabia o que que era Mas vamos lá Uma coisa que me incomoda É que antes eu sentia que os pacotinhos eram mais bem embalados E agora Já tem vindo um pacotinho com defeito, coisas assim Mas pelo menos ele vem com papel bolha por dentro Então Olha só, da mesma editora Então eu comprei, na verdade eu ganhei Os Números do Amor, da Ellen Hoang Não sei pronunciar o nome dela E é da Paralela E eu comprei dois livros da Paralela E eu não sabia E eu não tinha nada dessa editora Então eu achei bem bacana Esse livro eu já tentei comprar outras vezes Mas também acabou sendo em compras que não deram certo Então eu tô bem feliz Eu não sei muito bem do que se trata Eu só sei que a garota Aparentemente tá dentro do espectro autista Então eu tô bem curiosa com o livro E agora as comprinhas com livros e mangás Que eu já abri Porque eu não aguentei a curiosidade De livro eu ganhei também Você me ganhou no Olá, da Alex Daria Eu fiquei muito triste porque eu ainda não entendi muito bem Mas parece que a autora não é mexicana E eu achei que ela era Ou que tinha alguma ligação com a família mexicana Alguma coisa assim Aparentemente ela só é dos Estados Unidos e pronto Então eu fiquei meio desanimada Porque eu achei que era uma autora latina Mas, entretanto, eu tô a ver com tudo Eu ainda vou dar uma pesquisada melhor De toda forma, a capa é muito bonita Eu gostei muito É uma capa que eu não gostava antes Mas, assim, vendo de pertinho Parece boa E o livro parece ser bem gostosinho Eu já vi que tem muita mensagem de texto Parece ser uma coisa bem... Romance bem dinâmico O outro eu já até li Porque chegou Eu fiquei muito animada Era um livro que eu queria ler também Desde o lançamento Que é Acorda pra Vida, Chloe Brown Da Talia Herbert Eu fiquei um pouco triste com a questão do trabalho editorial desse livro Eu não sei se é uma coisa da Paralela Ou, tipo, esse livro exclusivo Mas, assim, a capa é só, tipo, isso aqui As letras E na quarta capa só tem a sinopse De um jeito, assim, meio sem graça, sabe? A fonte do livro A maneira como o livro é diagramado É, tipo, tudo muito simples E eu fiquei meio decepcionada Porque parece ser um livro muito fofo Então eu queria ver mais elementos Que passassem a ideia do livro Eu acho que se eu tivesse visto Na livraria Eu talvez não comprasse Porque parecia muito sem graça Mas, de toda forma, o livro é ótimo E eu espero falar em breve sobre ele E agora, mangás Eu deveria ter uma compra gigantesca Porque eu comprei muito mangá Gente, eu comprei muito mangá Mas deu tudo certo pra dar tudo errado Então, só dois aqui Eu comprei Eu tô falando eu comprei Eu ganhei A edição 6 de Pax Family Que é um dos meus mangás favoritos Dos que estão saindo agora no Brasil É do Tatsuya Endo E o cara é incrível Ele consegue misturar com a média Com uma pegada, assim, bem de leve De romance Mas tudo pro lado da comédia, sabe? Tem umas questões aqui de uma guerra fria rolando Então, eu já li essa edição todinha online Eu tô acompanhando os capítulos Conforme eles vão saindo no Japão Eu acho que eu tô atrasada no capítulo E eu tô pegando muito aos poucos Pax Family Porque não é uma... Por mais que seja um mangá que eu goste muito E um favorito Ele não é uma prioridade no momento Eu tô priorizando outras obras Então, que sorte que eu ganhei ele E, por último Mas não menos importante Na verdade, eu acho que é a compra mais importante daqui É Rosa de Versalhes Da Ryoko Ikeda Gente, olha que coisa mais linda Isso aqui é muito bonito Tô doido, né? Assim, a quarta capa é meio feia Mas eu acho essa capa muito bonita Acho que passa a ser um ar meio clássico Não sei Apesar de ser bem simples Pra quem não conhece Rosa de Versalhes É simplesmente um dos maiores clássicos Da literatura japonesa E, tipo, principalmente dos mangás Ele revolucionou muita coisa Ele serve de inspiração pra muita coisa É um shoujo Porém, nossa Tem muitas outras obras De outras demografias Que beberam dessa fonte Até não poder mais Então, é uma obra muito importante Que eu ainda não tinha lido Tipo, sei a história por alto Mas não conhecia Então, eu fiquei muito empolgada E, tipo, todos os volumes Estão na minha lista de compras da Amazon Eu espero comprar o resto em breve Mas é bom que eu já tenha aqui a primeira Pelo menos Pra, tipo, ter na estante Pra dar início nessa coleção E eu gostaria de ver mais, assim Tipo, desses clássicos shoujos Feitos por mulheres, né? No caso Saindo aqui no Brasil Porque é muito legal ver como o shoujo Também é relevante, sabe? Pra história do mangá Essas foram as compras Que eu não fiz Eu tô tentando falar direito Mas, assim Eu gostei muito de tudo Porque tudo tava na minha listinha, né? Mas é muito bacana ser presenteada Com as coisas que eu gosto Então, eu amei E é isso Um mini unboxing E mais book haul Eu gostaria de ter mais coisas Pra mostrar Mas tem mais coisas chegando por aí E talvez eu mostre por aqui Mas é coisa direta do Japão Então eu tô bem empolgada Se eu não mostrar aqui Eu vou mostrar numa página shoujo Que é a minha conta no Instagram Pra falar de livros Pra falar de mangás e animes Pra falar de livros Eu tenho outra conta De toda forma Tudo isso vai estar aqui na descrição Se você quiser me acompanhar Em outros lugares aí Fique à vontade Então é isso Até o próximo Leia livros e love yourself Take me away I wanna Tchau Tchau